Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Gleidson Frota e nesse praticando de hoje nós vamos estudar finalizações de acordes, que a gente vai poder usar em várias músicas. Mas antes eu queria te falar o seguinte, é fundamental na hora do estudo que você tenha, por exemplo, uma cadeira bem confortável, para você não se cansar, já que você vai ficar um tempo estudando, e de preferência um apoio de pé. Aqueles apoios de pé clássicos de violão, que dá para usar na guitarra também, nos seus estudos. Tudo isso para você não se cansar, não se enfadar, e de repente o estudo ficar mais produtivo, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre finalizações em acordes em dó maior. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui bem interessantes, que eu uso nas músicas em geral, em várias músicas. Dependendo do arranjo e da tonalidade, eu uso aquela finalização específica ou aquela. Você que é músico que acompanha, violonista ou guitarrista, que tem um trabalho com alguma cantora ou com um instrumentista de sopro, músico de acompanhamento, que normalmente nós somos, nós fazemos mais harmonia, é fundamental que você tenha essas cartas na manga, esses voicings de acordes, para que a sua finalização, a sua forma de tocar seja mais interessante. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Então, eu vou começar mostrando essa finalização aqui. O que é isso aqui? Os acordes base dessa finalização é o Dó, o Lá com sétimo, o Ré menor e o Sol com sétimo. O famoso 1, 6, 2, 5. Então, normalmente a gente tocaria dessa maneira, né? Dó, Lá, Ré menor, Sol, Dó. Mas eu acho interessante fazer alguns voices, como eu disse, que são essas montagens de vozes do acorde, notas do acorde em outras regiões, e aí você cria algumas melodias bem interessantes, que é esse caso. Eu gostaria de praticar com você agora esse exercício. Uma outra ferramenta fundamental é o metrônomo. E aí eu separei aqui esse arranjo em 55 batidas por minuto. É bem lento, mas a gente vai conseguir encaixar esse estudo, tá? Bom, vamos à prática aqui. Você vai montar o Dó maior com esse voice aqui, com a sétima na ponta, né? E o dedo 4, você vai fazer uma melodia, ó. Esse é o Dó maior. O Lá com sétimo e décima terceira menor, a gente vai montar ele aqui, ó. Uma nona menor, né? Vai ficar esse aqui, ó. Certo, ó. Uma lembrança interessante nesse estudo é que a nota mais grave sempre vai ser a quarta corda. É uma forma que eu acho interessante de pensar a nota mais grave na quarta corda. Lembrando também que isso é uma possibilidade, inclusive, de você usar isso em dois violões, ou com violão em guitarra, fica bem interessante. Mas vamos lá, então, Dó, Lá com sétima, sempre o dedo 4 aqui dando apoio na melodia. Depois eu faço o Ré menor com sétima. Aí eu venho pra esse acorde. Isso aqui é uma variação do Sol 7, décima terceira, o nona menor. Muito usado, né? Então, só que aí a nota mais grave aqui é a sétima. Aí eu venho, ó. E termino com Dó maior, quartal aqui. Então, ó. Certo? Aí você joga um swingzinho, ó. Vamos lá, metrônomo em 55, é bem lento, ó. Um, dois, três. E aí deixa um compasso descansando. Bom, outra coisa muito importante é a gente marcar o tempo de cada estudo. Vamos estudar aqui entre... Vamos estudar em cinco minutos. Cinco minutos desse exercício, tá? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Amém. 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 Está acabando. A prática é assim mesmo. Você tem que estar insistindo. A prática é assim mesmo. Bom, agora você dá uma descansada, porque você vai forçar um pouquinho os dedos nesse estudo. Então você descansa, dá uma pausazinha de uns dois minutos, para passar para o próximo exercício. Mas antes eu quero te mostrar o seguinte, como eu utilizo essa finalização. Um exemplo. Tem uma música... No final. Entendeu? Fica bem interessante, né? É uma finalização bem interessante. A nota da melodia pode prolongar e você usa esse arranjo. Ok? Lembrando que é um, seis, dois, cinco. Tchau. Tchau.